Sejam muito bem-vindos, fãs de Magic The Gathering e de Senhor dos Anéis. A gente tá aí no hype extremo pra essa próxima coleção de Magic, que vai ser lançada muito em breve, a gente já tá muito próxima aí do pré-release. A coleção toda já foi, já saiu, né, já teve o preview, a gente falou bastante aqui nos últimos dias sobre as cartas da coleção, os decks de Commander, tem review de cada deck já no canal, se você ainda não viu, dá uma olhadinha depois. E eu tô fazendo vídeos especiais também pra galera que tem intenção de colecionar. Se você quer colecionar a edição de Senhor dos Anéis Contos da Terra-Média, você precisa entender o que são as Box Toppers, Realms and Relics. Por que que tem esse nome, Thiago? Box Topper é um produto especial como se fosse um brinde, né, que já existe no Magic, tá voltando agora com essa coleção, e toda vez que você compra uma caixa de boosters, né, os pacotinhos, quando você compra uma caixa fechada, você ganha uma Box Topper dentro dela. Que nada mais, nada menos é do que um boosterzinho que vem uma carta só dentro, e ela pode ser uma dessas 30. Por que Relics and Realms? Porque a gente tem aí um tema nessa coleção, que essas Box Toppers, né, essas cartas, elas são todas reprints, são cartas que já existem no jogo, então, caso você queira, esteja querendo essas cartas só por serem cartas novas, na verdade, elas não são novas, elas já existem no Magic, só que elas estão vindo com uma skin, uma roupagem nova, tanto nome quanto arte. E aí, os Realms, né, reinos, são as localizações da Terra-Média, as principais localidades da Terra-Média, e Relíquias são os principais artefatos da Terra-Média. Então, a gente vai pegar diversos artefatos e terrenos que existem no Magic, e vão trazer aqui com essa nova roupagem, tá? Você pode conseguir essas Box Toppers em três diferentes produtos, que é o Draft Booster Box, o Set Booster Box, e o Collector Booster Box, que é aquele mais caro. E, obviamente, você tem que ter um pouco de sorte, porque aqui nessa lista que a gente vai ver agora, existem cartas incríveis e extremamente caras, mas existem cartas que não são tão absurdas assim e nem tão caras. Eu tenho uma coisa pra dizer que é, eu gostei de vários desses 30 reprints, né? Eu amei, acho que, 99% das artes, e, honestamente, tem coisa aqui que vai agradar a muitos gostos, né? Desde comandeiros, até jogadores de Modern, até mesmo jogadores de Legacy, e é o que a gente vai ver aqui agora, né? Já começa com um destaque bem legal, né? Que é a The Party Tree, aquela árvore ali do condado, onde tem a festa do Bilbo, e ela vem representando o The Great Hand, que é um artefato muito bom, muito forte, que tem pouquíssima tiragem, né? Ele saiu, se não me engano, só em uma coleção, que foi Eldraine, a última Eldraine, e talvez eu acho que tenha uma ou outra versão especial de Secret Lair, mas, enfim, essa carta é uma carta que tá bastante cara, muita gente não comandeir usa, eu uso no meu comandeir de fracos. Temos o Elessar, The Elfstone, lindo também, cara, essa ilustração maravilhosa, né? Que é o Cloudstone Curio, toda vez que uma permanente que não seja artefato entra em campo de batalha sob seu controle, você pode devolver outra permanente que você controla, que compartilha um tipo, né, de permanente com aquela pra sua mão. Muito boa, alguns deckzinhos de combo, Commander também gosta muito dessa carta. Bridge of Khazadun, Ponte de Khazadun, é a Snaring Bridge, uma carta que já foi muito, muito, muito importante no Modern, hoje eu acredito que ela ainda é jogada em, tanto em sideboard de Modern como Legacy, e apesar de eu não ter achado essa arte tão magnífica, mas ela é muito significativa, né, muito representativa de uma cena ali, quando a Sociedade do Anel atravessa a Ponte de Khazadun, né? Criaturas com poder maior do que o número de cartas na sua mão não podem atacar, né? E aí seguindo temos Argonate, Pillars of the Kings, que vem representando aí o The Ozolite, ou o Ozólito, né? Que eu descobri que é uma carta que tá bem carinha, eu não sei porquê, se você sabe porquê, você joga Magic, joga Commander, outros formatos, me diz aí, provavelmente alguma carta de peça de combo, alguma coisa do tipo, não sei, mas é uma carta que tá bem carinha, e eu assim, vamos lá, particularmente, eu achei muito esquisito, faz um pouquinho de sentido, mas eu acho que faria muito mais sentido se os Argonate fossem um terreno, ao invés de um artefato, né? Porque eles são estátuas gigantescas, não é como se eles fossem, né, estátuas pequenas, etc e tal, mas é uma carta boa, né? Toda vez que uma criatura que você controla deixa o campo de batalha, se ela tivesse marcadores nela, você pode passar todos os marcadores pro Ozólito. E aí no começo do combate no seu turno, se ele tiver marcadores nele, você pode mover todos os marcadores dele pra uma criatura-alvo que você controla, então você imagina que dá pra fazer muita maldade com decks de marcadores aí. Bem, eu amei a ilustração, fica aí o fato do que eu achei, eu preferiria que os Argonates fossem terreno, não sei se vocês concordam comigo, deixa nos comentários. Passando pra frente, temos mais dois artefatos aí, um é o Rings of Bright Heart, se eu não me engano, acho que anéis de Nibelungos, sei lá, não, viajei. Mas enfim, Cebolitos, né, como é conhecido pelo pessoal, e os Três Anéis para os Reis Élficos, custo três. Eu tô confundindo esses anéis de Nibelungos de alguma outra história, deixa nos comentários aí, porque minha memória tá cada dia pior, e vocês estão me ajudando muito nos últimos vídeos, me lembrando de pequenos fatos, pequenos detalhes de coisas, que às vezes eu simplesmente esqueço. Vai ver a idade, né, família? O pessoal fica me zoando, mas felizmente, é a verdade. É o seguinte, toda vez que você ativar uma habilidade, se não for uma habilidade de mana, você pode pagar dois, e se fizer, você copia aquela habilidade, e você pode escolher novos alvos. Carta muito boa também, também é bem boa pro Commander, né? Temos aí o Morgul Knife, né? Essa ilustração que muita gente não entendeu muito bem, mas eu achei maravilhosa, né? Que é aquela mão ali do Nysgul enfiando a espada ali no Frodo, e já tá saindo aquele, um vapor ali negro, né? Então, tipo, um veneno, né? E ela é a Shadow Spear, né? Que é um equipamento de custo um, a criatura ganha mais um mais um, atropelar e Life Link, e aí você paga umas permanências, o seu oponente controla, perdem o Hexproof Indestrutível até o final do turno, e equipar dois. Cara, eu assim, honestamente, eu acho que essa Shadow Spear, principalmente pensando, pra quem conhece aí um pouco da lore do Magic, né? Shadow Spear foi uma lança utilizada aí pela Elspeth, uma personagem do bem, né? Do Magic, que inclusive salvou agora, nessa última história do Magic, ela ser uma arma do mal, né? Da parte do mal, eu achei muito esquisito, muito fora de conceito, sabe? Não, não, também não gostei. Gostei da arte, gostei da carta, etc., mas achei que não fez sentido do ponto de vista de lore, tá? Passando pra frente, temos Herogrim Sword of Hohan, que é a Sword of Herth, Coração e Lar, Espada de Coração e Lar. É um equipamento que a criatura equipada ganha mais dois mais dois em proteção contra o verde e contra o branco. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, exila até uma carta, uma criatura que você controla. E aí procura no seu Grimoro pra um terreno básico. Coloca as duas cartas sobre o campo de batalha, sobre o seu controle, e aí embaralha. Então, basicamente, você vai dar um blink numa criatura sua, né? Vai tirar do campo de batalha e voltar, e também buscar um terreno. É uma carta muito boa, foi lançada recentemente, se não me engano, acho que no ano passado ou retrasado. é bem interessante, acho que essa aqui casou bem. Tem mais aí o Anel de Barahir, né? Que é a espada do animista, né? Custo dois, a criatura equipada ganha mais um mais um. Toda vez que a criatura equipada ataca, você pode procurar no seu Grimoro pro terreno básico e colocar em campo de batalha. Esquisito porque, novamente, é um anel, né? O artefato e a carta em si é uma espada, então talvez eles não tivessem tanta espada aí pra colocar nessa coleção, mas, sei lá, fizessem outra, né? Outro tipo de artefato. Mas beleza, também, gostei da carta, etc e tal. Shards of Narzil, né? São os fragmentos da Narcil, que é Thorn of Amethyst. Custo dois, os mágicas de não criatura custam um a mais pra conjurar. Ótima carta pra certos tipos de decks, se eu não me engano, acho que é uma carta que joga Legacy e também joga bem Commander. Falando em Legacy e Commander, temos essa carta que é maravilhosa, esse reprinte. Eu acho que essa arte poderia ser um pouquinho melhor, talvez mostrando um pouquinho mais o topo, né? Da tumba de Bali, né? Que é a Ancient Tomb, cara. É uma carta que vira, adiciona duas manos incolores e ela causa dois de dano a você. Essa carta eu achei perfeita. É um terreno, é um terreno muito bom. É um terreno caro que merece o reprinte e é uma carta, e é um close icônico da história, né? É ali um pedaço icônico ali da história do Senhor dos Anéis. Ainda vem ali com a descrição da lore. Mais pra baixo, temos Barrel Downs, que é o Bojookabog, um terreno muito jogado no Commander, né? Entre campo de batalha virado, adiciona uma mana preta e quando ele entra em campo de batalha, exila o cemitério do jogador-alvo. É uma carta que ela ainda... Ela é uma carta que ela é muito reprintada, né? Não é uma carta difícil de se achar. Ainda se ela é uma carta com o preço muito maior do que, na minha visão, ela deveria ser justamente pra ela ser uma carta muito jogada, né? Isengard, Sattelman's Fortress, é o Bo Seiju, né? Who Shelters All. Eu amo essa carta. Acho que Bo Seiju tava na minha lista de reprinte mais importante, mais urgente. Gostaria muito de ter visto, de ver ainda, né? Não sei se a gente ainda tem essa oportunidade, mas de ver essa carta sendo reprintada em Commander Masters, que vai vir mais pra frente. Isengard, maravilhoso esse lugar. Bo Seiju, acho que não combina tanto com Isengard. Talvez antes ali, né? Da torre ali do Saruman ter virado aquela coisa do mal. Talvez se pegasse um take ali de antes, né? De ter virado, até porque tem toda uma história, né? Tem um antes, um durante e um depois. Podia ter pego ali mais uma ilustração mais tentando demonstrar, tentando ilustrar como que era a Isengard antes do Saruman ficar doidão, né? Fumar a Palantir e queimar a porcaria toda, né? Mas basicamente ela entra o campo de batalha virado, você vira, paga dois de vida, adiciona uma mana incolor. Se essa mana é usada pra conjurar a mágica Tantanil Feitiço, aquela mágica não pode ser anulada. Então, ótima contra decks de controle. Minas Morgul, essa é linda, linda, perfeita. Essa aqui não tem nada pra falar. 10 barra 10 é a Cabal Coffers, uma carta também muito cara e muito utilizada. Stepple de Commander. Paga dois de vida, adiciona uma mana preta pra cada pântano que você controla. É uma carta que não só usada pra, sei lá, fazer diversos combos, como gerar muita mana. Temos aí Meduseld, Golden Hall of Edoras, Castle Arden Vale. Não é uma carta tão absurda. Joga no meu Mono White Pioneer, então aí, provando que nessa coleção de Box Toppers, aí são 30 cartas escolhidas a dedo, inclusive algumas jogando até outros formatos, né, como Pioneer. E ela entra em campo de batalha virada, mas você controla uma planície, ela vira, adiciona uma mana branca e você paga 4, vira, cria uma criatura humana, né, um barra 1. Bem legal, bem flavor também. Paths of the Dead é a Caverna das Almas. Essa daqui, flavor e reprint também, cara, essa é 15 barra 10, essa é maravilhosa, né, é uma carta também, mais uma carta muito cara, mais uma Stepple, Stepple de Commander, Stepple de Legacy, joga Modern também, ela, entra em campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura, vira, adiciona uma mana incolor, ou vira, adiciona uma mana de qualquer cor, você só pode gastar pra conjurar a mágica daquele tipo de criatura que você escolheu e a mágica não pode ser anulada. Essa carta é incrível, retratando ali a, aquela parte da história, né, que o Aragorn vai com o Gimmy e o Legolas resgatar lá, né, os soldados, espírito que não, não cumpriram o acordo lá com o Isildur, né. Weather Top é o Deserted Temple, bonita ilustração também, muito bonita, vira de uma mana incolor, ou pagão vira, desvira o terreno alvo. Legal, bem legal. Glittering Caves of Aglarond é a James Stone Caverns, tá bem cara essa carta também, se não me engano, acho que ela joga, joga Legacy, é, não vejo muitas pessoas jogando essa carta no Commander, mas, se eu não me engano, acho que ela joga bastante Legacy, e eu acho que jogava Modern também há um tempo atrás, eu não sei como é que tá o Modern hoje em dia, tá, minha memória do Modern é de, sei lá, quatro, cinco anos pra mais, então, como o Modern, entre aspas, né, não muda muito, ele mudou muito nos últimos anos, mas os decks, eles não se perderam, né, eles só se transformaram, então, bem, se você quiser usar essa carta ainda, você pode, até onde eu sei. se ela, se ela tiver na sua mão de abertura, e não é o seu turno, você não começa jogando, você pode começar com ela no campo de batalha com o marcador de sorte, se você fizer, exile uma carta da sua mão, e aí você vira, adiciona uma mão incolor, se ela tiver o marcador de sorte nela, ao invés disso, você adiciona uma mana de qualquer cor, brabíssima, você já meio que começa na frente do seu oponente. Green Dragon Inn é o Homeward Path, vira, adiciona uma mão incolor, ou vira, cada jogador ganha controle de todas as criaturas que ele possui, muito bom pra jogar ali no deck quando você sabe que seus amigos tem cartas de roubar criaturas, né? Bag End é Horizon Canopy, uma carta que também jogou muito tempo no Modern, e foi muito, muito, muito cara, porque ela era a única de sua espécie, hoje em dia a gente tem todo um ciclo desse mesmo estilo de carta, né? Você vira, paga um de vida adiciona uma mana branco ou verde, e vira, paga um, sacrifica e compra uma carta. White Tower of Ectelion é, caracas, muita gente perguntou, Tiago, não tô entendendo por que que caracas foi impresso nessa coleção se ela é banida no Commander? Gente, esse box topper é o que eu falei, tem como objetivo trazer cartas pra vários formatos, até pra gerar aquela demanda, aquela vontade dos jogadores de vários formatos diferentes quererem comprar algum material dessa coleção. Então, se a gente tem pessoas do Legacy, que é onde essa carta joga bastante, joga no meu Mono White Death and Taxes, é linda naquele deck, é, se as pessoas do Legacy se querem esse tipo de carta vai acabar querendo comprar ou então, sei lá, né, indo atrás, procurando, indo nas lojas, as lojas vão querer abrir mais box, etc e tal. Ela vira desolam a mana branca e vira, devolve a permanente lendária para a mão do seu dono, a criatura, né, não a criatura. Os Gilead, Fallen Capital é Core Haven, vira desolam a mana em Colô, paga dois, vira, previne todo dano de combate que seria causado por criaturas atacantes nesse turno, forte. Doe Angroth é Minamu, escola, é a beira d'água, se eu não me engano, é a beira mar, enfim, é, vira, paga uma, vira, adiciona uma azul ou paga uma azul, vira e desvira a permanente lendária alvo, também é uma carta muito, muito, muito boa. Red Horn Pass é o Mouth of Ronon, vira, adiciona uma mana em Colô ou paga quatro e uma mana é, nevada, vira, sacrifica ela, ela causa quatro de dano a criatura alvo. Eu vou ser muito sincero com vocês, não conhecia essa carta, não, não lembrava que essa carta existia. Buckleberry Fairy, pô, aí, já tem gente aí me, né, me corrigindo nos comentários as cartas que eu falo errado, agora, essas pronúncias dessas cartas que, meu Deus do céu, nem existe esses nomes aqui, desculpa, tá, se você se incomoda com a pronúncia errada, eu só te peço perdão. É, é o Oboro, Palace in the Clouds, vira, adiciona uma mana azul ou paga um, devolve ele pra sua mão, ótimo padéx de Lendfall, né, que triga o cordão entreterreno no campo de batalha. In of the Prensing Pony, é o Pilar of the Paruns, vira, adiciona uma mana de qualquer cor, garça mana apenas para cojar mágicas multicoloridas. Temos aí também mais um terreno que é a Henneth Anun, que é a Reflecting Pool, vira, adiciona uma mana que qualquer tipo de terreno que você controla possa produzir. Essa carta é bem legal no comando, é bastante tempo de comando essa carta aqui pra deck de 3, 4, 5 cores. Helm's Deep é a Xinka, the Blood Soaked Keep, um terreno lendário, né, adiciona uma mana vermelha, paga uma vermelha, vira. A criatura lendária ganha a iniciativa até o final do turno. E The Dead Marshes, essa também está como um grande destaque, muito bem colocado, é Urborg, tumba de Agmoth, né, Urborg, eu estou falando até, né, não estou falando nem mais carioquês, né, vocês estão vendo, não estou falando Urborg, Urborg é aí um terreno, cara, stepplesaço de Magic, ele joga em todos os formatos, basicamente, que ele é válido, e ele transforma todos os terrenos em pântanos adicional, né, o tipo adicional é pântano também, então, qualquer terreno que você tenha aí, que seus oponentes também tenham, gera pântano, ele comba muito bem lá com cofres da Kabbalah, então, bem legal ter os dois saindo aí, né, meu Deus, passei, né, estava aqui, cadê aqui, Minas Morgul, então, Minas Morgul e o The Dead Marshes casam muito bem, e aqui, né, aquele pântano que o Sam e o Frodo passam, tentando ir ali para o Portão Negro, né, junto com o Gauron, enfim, e por último aí, mas não menos importante, temos Valley of Gorgoroth, que é Wasteland, este é pousaça de Legacy, pô, cartinha icônica também do Magic, né, vira, adiciona uma mana em Colô, ou vira, sacrifica ela e destrói um terreno não básico, temos ali Sam e Frodo chegando ali próximo à Montanha da Perdição, e por último, né, também assim como Urborg, temos aí Ave Maia através de Fangorn Forest, e Ave Maia foi uma adição recente, né, ao Magic the Gathering, que faz a mesma coisa que o Urborg, só que ao invés de transformar os terrenos em pântano, ela transforma em floresta, em adição, outra carta também que acaba se transformando aí, em mais um Stepple, já essa aqui tem menos prints do que o Urborg, então essa tá precisando aí, Wizzards, ser mais lançada também. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, espero que agora vocês estejam mais ligados em que tipo de cartinhas podem ter, talvez tenha alguma cartinha aqui que vocês nem sabiam, que vocês queriam muito que tivesse reprinte, e agora vocês sabem, às vezes tem alguma carta daqui que de repente vocês têm algum deck, se vocês são iguais a mim, né, seja no Commander, no Legacy, no Moner, gosta de deixar o deck pimpado, né, full art, com arte alternativa, etc e tal, essa é uma coleção muito legal, só que aquilo, pelo fato de serem box toppers, elas não vão ser, né, em cada box, né, cada box que vem diversos boosters, só vem uma dessa carta, é, e são 30, né, que podem vir, então provavelmente vão ser cartas bem escassas e bem caras aí no mercado. Espero que se você for comprar uma box, estiver querendo abrir uma dessas cartinhas aqui, espero que você consiga abrir aquela que você mais quer, beleza? pintou alguma dúvida, deixa nos comentários, lembrando que se você quer colecionar Senhor dos Anéis, tem vídeo aqui sobre essa coleção, sobre todos os produtos, pô Tiago, eu não conheço o Magic, eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis, quero muito colecionar, mas só porque eu sou colecionador, não sou jogador, mas eu não entendo nada, gente, tem vídeo aqui explicando a coleção, explicando os produtos, etc e tal, onde você encontra cada produto, beleza? E se pintar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo vocês. Então, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se vocês não são inscritos, porque tem muita, muito conteúdo vindo aí, ainda mais unboxing, galera, tem muito unboxing dessa coleção chegando por aí e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Beijo no coração e até a próxima, valeu!